E ela fez, uma das primeiras coisas que ela fez foi colocar energia solar, era um galpão enorme e que assim, não tinha sentido ela colocar a energia solar primeiro, mas por que que eles pensaram? Primeiro eu vou começar com até a documentação, o processo e pra tal, pra conseguir importar, enquanto eu coloco eu já vou correndo atrás da documentação pra conseguir essa certificação e é uma certificação assim, muito, muito concorrida de conseguir, né? É muito difícil você conseguir essa certificação, aí ele começou, primeiro ele fez o solar, depois ele procurou a Tapastec, nós fizemos a Cabine, que é uma empresa considerada assim, estrutura forte, nem grande e com acho que, não sei quantas placas, mas é mais de mil placas que foi naquele projeto.